A reforma política de 2015, ela flexibilizou alguns atos que antes eram proibidos no período anterior à campanha oficial. Então, atualmente, aquele pré-candidato, ele já pode se apresentar como pré-candidato, ele pode inclusive apresentar as suas propostas de campanha e aqueles projetos, caso venha a ser eleito. Ele pode pedir o apoio político, mas o que ele não pode fazer é o pedido explícito de votos. Então, caso ele venha a ser entrevistado por algum veículo de comunicação, ele pode se apresentar como pré-candidato. Antes, nem isso era permitido, né? Mas ele continua não podendo fazer o pedido explícito de votos.